Fala galera, eu sou o Elenio, eu sou o Matias e vamos para mais um vídeo de MotoGP23, vamos dar continuidade no modo carreira e vamos focar agora nessa última temporada do modo carreira do MotoGP23, porque é o tipo de vídeo que vocês mais curtem e mais têm assistido aqui no canal, beleza? O Ride 5 e o Ride 4 vão continuar tendo novos vídeos, mas a gente vai aguardar terminar essa nova temporada do MotoGP23 para só então voltar a ter vídeos de Ride 4 e Ride 5 aqui no canal. Depois que a gente terminar essa temporada do MotoGP23, a gente aguarda o MotoGP24 que deve ser lançado ali por final de maio ou início de junho como ocorreu em 2023, vulgo ano passado, beleza? Então vamos lá, só para mostrar aqui para a galera que começou a assistir os vídeos aqui do canal por esse vídeo, a gente corre contra 70% no difícil, a temporada anterior eu acho que eu corri com 60% alguma coisa assim, e o experiência de jogo a gente joga no extrema que é com tudo desligado na temporada anterior, a gente tinha aqui o semi-automático no dispositivo de altura e o rewind que a gente usava caso eu caísse. Dessa vez, se eu caio, eu volto todo de novo a corrida, não mostro para vocês, logicamente, porque senão fica chato o vídeo, mas se eu caio durante a corrida eu retorno. Se caso eu caí muito, não consegui nunca terminar a corrida, tentar 20 vezes e não consegui terminar a corrida porque eu estou sempre caindo, eu vou desistir durante a corrida, beleza? Nunca aconteceu isso, até agora eu consegui terminar todas as corridas sem cair, né? Caía, retornava, mas conseguia ter uma corrida sem cair. A Alemanha é uma grande candidata a ter esse tipo de atitude, de desistir, porque é um circuito muito difícil, onde as IAs derrubam bastante a gente, e eu também não consigo correr muito bem. Demorei a achar um setup legal para que eu conseguisse correr e não cair, conseguir se ter 3 ou 4 voltas ali sem cair, ainda não sei se eu vou conseguir completar a corrida. Então fica aí, vamos ficar na expectativa para ver se eu realmente não vou desistir de correr aqui na Alemanha e cair do meio da corrida e desistir, beleza? Então vamos lá para os resultados do treino, das classificações. Primeiro que a gente tem aqui, antes de tudo, a gente vai para a nossa meta, que é terminar na frente do Bezek, Marcos Bezek, na classificação geral do campeonato, faltando um GP só para a gente completar esse objetivo. A gente está em terceiro lugar e o Marcos Bezek, ele está em sexto. A gente está com 126 e ele está com 90, ou seja, 36 pontos de diferença. Talvez, só se eu perder, se eu desistir, ele ainda consegue passar, se ele ganhar alguns pontos a mais aí. Então procurar não desistir para a gente conseguir completar o objetivo. Então vamos lá, o objetivo está dito, vamos para a Sacher Wing na Alemanha. Aqui são os resultados. Treino 1 e treino 2, eu fiquei em último dos dois treinos com 1,21, 848, 1,21, 482. E os tempos dos primeiros colocados estavam em torno de 1,20 baixo ali, 1,20, 100, 1,20 zerado. Então vai ser difícil. Agora a gente tem esse clima aqui, o treino 1 e treino 2 teve clima de sol. Sol intenso ali, um pouquinho de nuvem. O clima da corrida ali a gente teve nos treinos 1 e 2. E da sprint ali a gente teve, eu acho que no final do treino 2, a gente teve o clima ali de sol com nuvens. E aí a classificação foi de chuva, por isso que os tempos altos e mesmo assim eu consegui a pole. Porque foi de chuva e aí eu consegui fazer bons tempos. Eu vou mostrar para vocês agora, porque chuva é sempre um espetáculo nesses jogos de moto. Está muito bonito o jogo na chuva, pelo menos na minha opinião. Então fiquem aí com a melhor volta de 1,29, 689. E aí a gente volta direto para a sprint depois da volta da classificação, na chuva, beleza? Então partiu! Eu vou mostrar para a sprint depois da classificação. Abertura Abertura Olá de novo pessoal, estamos aqui outra vez para o evento principal deste sábado, a Corrida Sprint. Ela dura metade do tempo da corrida de amanhã, mas o nível de competição na pista é o mesmo. O diretor nos leva ao grid de largada, onde os pilotos estão tentando manter a concentração antes de começar a corrida. Então vamos lá, vamos para a configuração. A configuração ficou o seguinte. A configuração da chuva, da classificação que vocês acabaram de ver, é exatamente a mesma, não mudei nada. Quer dizer, para não falar que eu não mudei nada, eu mudei a parte de frenagem, que eu coloquei o menor disco, porque na chuva é sempre o menor disco que eu coloco, dificilmente eu coloco o maior. Aqui a gente vai colocar o maior, vamos colocar aqui o médio, o mediano aqui ó, 340, beleza? E o menor traseiro. Aqui a gente vai ficar com a suspensão, quase que eu não falo para vocês aqui ó, suspensão pré-carga dianteira 2, quantidade de óleo 3, dureza da mola 4, 4 e 2. Depois temos pré-carga traseira 5, 4 aqui, 5, 3 e 2. Eu baixei bastante isso daqui ó, porque ela balança bastante a moto traseira, e a moto na parte dianteira balança muito aqui nesse circuito. Não é o melhor setup para você ter uma boa velocidade e um bom tempo, como vocês viram, quando eu estava no tempo seco eu fiquei em último, mas é um setup onde eu tenho maior chance de não cair durante a corrida. Então a gente pode ser que a gente dispute ali os últimos lugares, tá? Não é porque eu estou na primeira colocação que a gente tem chance de vencer a corrida. Eu não tenho essa expectativa, porque os caras estão fazendo no tempo seco, na pista seca, quase 2 segundos mais rápido do que eu. Então provavelmente a gente vai ser ultrapassado e a gente dispute ali entre o décimo e o vigésimo lugar ali nessa casa aí, acima dos 10 lugares. Relação de transmissão, ficou assim, normal, sem mudar nada, 3, 3 para todo mundo. Relação final no 4 e embreagem deslizante no 2. Sistema de frenagem foi o que eu falei para vocês. É o médio aqui, 340 na frente e o 200 na parte de trás. ECU na chuva, eu coloquei essa configuração aqui, 4, 4 e 4. Aqui a gente pode colocar 3 na frente, 4 no freio motor e 4 no anti empinada, beleza? Mapeamento de potência a gente vai deixar no 3, na sprint e na corrida a gente vai variar entre 2 e 3. Combustível a gente vai deixar o mesmo, até que não né, podemos ver aqui quantas voltas são. São 4 voltas. Vou baixar para 18 aqui, só para não falar que não baixei nada. Beleza, então é isso pessoal. Ah, o pneu aqui ó, quase que eu deixo o pneu de chuva aí que não ia mesmo. Então, na classificação... Nossa, que loucão. Bugou aqui o bagulho. Eles estão andando pneu de chuva. Mas não temos chuva gente. Bem, eu vou voltar aqui, vou sair e voltar novamente para ver se isso é um bug. Porque ali ó, está sol com nuvens e eles só disponibilizaram pneus de chuva para mim. Eu vou reiniciar a corrida aqui e a gente já volta. Voltamos aqui, vamos ver se... Ó, está seco, certo? E cara, que bug bizarro. Os caras... Estamos sem opção de pneus. Sleek, velho. Mas a pista está seca. Não temos chuva. Isso daqui vai me prejudicar muito, 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 muito. Vamos assim, vamos ver o que que dá. Vamos segurar aqui, beleza. Vamos ver se ele... Precisa carregar aqui, não. Então vamos lá, não sei por que... Deu esse bug. Colocar o combustível aqui um pouquinho para baixo, como a gente tinha feito da outra vez. Vamos lá, vamos ver o que é que dá aqui. Partiu corrida. Loucona, loucona. Bug bizarro. Não esquece de deixar o curtir para ajudar e fortalecer o canal. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilhe o vídeo com os amigos. E aí, vai todo mundo, ó. Ainda bem que não é só eu, mas vai todo mundo de pneu de chuva. Cara, mas a pista está seca, mano. Que bug bizarro. Aqui em Sachin's Ring está tudo pronto para o começo da corrida. Os pilotos estão concentrados... Enfim, vamos lá. Porque nessa pista é essencial não perder posições do início. Então vamos lá. Engatou a primeira. Acelerou. Largamos. Eu comecei com o pneu macio na traseira, mas vocês podem ver que eu coloquei o médio. Porque logo de cara ele já começou a ficar vermelho. O pneu macio. E agora eu coloquei dois médios e eles estão, por enquanto... Estão se comportando bem. Mas já é um problema aqui para a gente, ó lá, ó. O pneu traseiro já começa a ficar vermelho, ó. Não vai dar, ó. Fica insustentável... Correr com esse pneu assim. Logo, logo a moto vai começar a escorregar. Bug horrível, hein. Nem chovendo, tá? Ó, o pneu da frente já tá laranja. O pneu traseiro. Tá super vermelho. Ah, como é um bug e a gente não consegue reverter esse bug, eu vou ficar aqui na parte... É, eu vou sair fora, cara. Não. É, eu vou perder os pontos, né? Não tem jeito. Vou ter que... Abandonar. Primeiro abandono... No moto GP, no modo carreira. Vamos abandonar e esperar que o BZEC... Será que a gente continua? Vamos lá. Vamos ficar até... Até cair. E caímos. Primeiro abandono. Vamos encerrar a corrida. Por causa do bug, cara. Olha lá, a galera fez um, vinte e um, vinte e dois. Beleza. Pelo menos a gente tava competitivo. Porque era o tempo que eu tava fazendo mesmo na classificação. Só que com pneus de chuva não ia rolar. Vamos pra corrida agora. Cara, que bug. Fiquei chateado agora com esse bug. Bem, vamos lá. Marcos BZEC aproximou? Não, não aproximou. A gente que perdeu uma posição pro Banhaia. Três pontos. E o Marcos BZEC continuou aqui com... Ah, ele aumentou dois pontos. Na verdade, ele tinha um noventa, né? Se eu não me engano. Agora foi pra trinta e quatro. Partiu corrida agora. Vamos ver se dessa vez não temos bugs. Olá, eu sou o Hamilton Rodrigues. Estamos no segundo... Bem, dessa vez tá... Puta só, né? A pessoa que... ...mais técnicos do campeonato. Onde os pneus costumam ser colocados à prova. Em mais alguns instantes, vamos acompanhar a largada da corrida da categoria MotoGP. As câmeras estão nos acompanhando até o grid de largada. Onde os engenheiros e mecânicos repassam os últimos detalhes antes de começar. Que dia perfeito para uma corrida. Faz sol e a temperatura está amena. A maioria dos pilotos nem hesitou em escolher pneus médios na frente e atrás. Bem, dessa vez... Escapamos daquele bug e temos os pneus slicks aqui... Definidos. Vamos então colocar os pneus recomendados. Tanto o traseiro com o médio e o dianteiro. Com duros era esse... Com duro era esse tipo de pneu que eu ia colocar esse jogo de pneu médios e duro lá na sprint. Perdemos por um bug bizarro. Tô inconformado. Mas vamos lá. Partiu corrida dessa vez. Dessa vez com os pneus corretos. Esses foram os tempos. A 1.29 da... Da classificação com chuva. Aqui em Sashen Spring está tudo pronto para o começo da corrida. Os pilotos estão concentradíssimos. Porque nessa pista é essencial não perder posições do início. Então vamos lá. Engatou a primeira. A primeira acelerou. Largamos. Caiu algumas posições ali. Oitavo lugar por enquanto. Tentar ir por dentro aqui. Para ver se a gente consegue algumas posições. Conseguimos. Deu certo. Aqui também. Tentei, mas a moto escapou. Não deu para ir contornando bem rente ali a parte interna da curva. A moto se mantém quase o tempo todo inclinada nessa pista. Só o Mark e o Marks mesmo para curtir essa pista, hein. Dei uma saída ali da pista, mas não levamos a advertência. Vamos para cima da Zebra. Passamos aqui. Freiei tarde demais. Perdemos duas posições. Vamos completar a primeira volta em oitavo lugar. Bezek passou a gente, mas ele pode até vencer a corrida. Que o nosso objetivo vai ser concluído. O tempo todo. Com a moto inclinada. São oito voltas. Tem corrida para caramba ainda pela frente. A gente está na segunda volta ainda. Tenho só sete décimos na frente do nono lugar. Engatei a marcha errada. Era para estar de segunda. Fiquei de quarta. A moto saiu bem mais lenta. Olha lá. Resultado. Perdemos mais uma posição. Para Juan Mir. Vamos ver se a gente recupera aqui. Por dentro. Linda recuperação de posição. E a galera já começa a se distanciar da gente. A galera da frente ali. Os sete primeiros lugares. Eles estão fazendo em uma média de 1,20. Como eu falei. E eu estou fazendo 1,21, 1,22. E aí fica difícil manter uma disputa com tanta diferença de tempo. Então a minha configuração aqui da moto foi mais para me manter em pé. E não cair e não precisar abandonar a corrida. Lá vem Juan Mir novamente. Abrimos a quarta volta. Abrimos a quarta volta. O Espargaró querendo passar a gente. A gente vai passar Juan Mir. Opa. Segura para não derrubar. O cara ainda achou ruim. Falou que eu passei na frente dele. Grudamos no Juan Mir. Passamos por dentro. A nossa briga aqui vai ficar Juan Mir. Não sei até quando. Já passamos para a segunda metade da corrida. E agora a gente desequilibrou. Feio aqui. Perdemos duas posições agora. Vamos para o décimo lugar. 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 Sai dessa vez. Oitavo lugar disputadíssimo. A briga pelo oitavo lugar está feia. Ou está bonita. Depende do ponto de vista. Vamos para o décimo lugar. Vamos para o décimo lugar. Vamos para o décimo lugar. Será que a gente passa agora os dois? Não. Calma para não ser derrubado. Estamos na sexta volta. Faltando duas voltas e meia. Para completar a corrida. Já tem alguém aqui. Luca Marini querendo passar a gente. Entrou mais um para a briga. Entrou mais um para a briga. Já tem Jorge Martim querendo entrar também. E a gente foi para o décimo lugar com chances ainda de pegar o oitavo aqui. E a gente foi para o décimo primeiro lugar com chances ainda de pegar o oitavo aqui. Levamos uma encostada. Levamos uma encostada. Calma para não ser derrubado. Quase que a gente é derrubado de novo. Recuperação de moto aqui está sendo constante. Luca Marini vai pegar o oitavo lugar. Oitava posição. E a gente está com a décima posição por enquanto. Encostamos na zebra. Passamos direto. Perdemos mais duas posições. Um erro nosso. E vamos entrar na última volta. Coloquei ali potência 3. Para ver se ajuda a gente em algum ponto. Mas já perdemos mais duas posições. Levamos uma encostada ali. Do Fábio Quartararo. Eu acredito. É ele mesmo. Vamos por dentro. Apesar de a gente estar em décimo terceiro. A corrida não foi. Sem emoção. Vamos tentar. Não vamos desistir. Passamos direto. Um pouquinho quase que a gente pega ali. A areia. Por parte de fora da pista. Acho que vamos ficar ali com a décima terceira posição mesmo. Tentando acelerar o máximo possível. Caímos para décimo quarto lugar. Fechamos em décimo quarto lugar. Enquanto esperamos as câmeras nos levarem até as estrelas da corrida no parque fechado. Vamos dar uma olhadinha na classificação final da MotoGP. Espera aí. Espera aí que meu controle deu sinais de cansaço. Então vamos lá. Voltando aqui. A gente ficou em décimo quarto. Olha lá. A galera estava fazendo 1,20. Acima da gente aqui. 1,21 e 1,21 aqui. E a gente fez a nossa melhor volta. 1,21 e 8. A galera enquanto isso. A galera estava fazendo 1,21 e 1,21 baixo. Por isso que a gente ficou lá atrás. Foi uma corrida até que emocionante. Não vamos falar que foi, apesar de um resultado horrível. Mas a gente teve aí uma corrida até que emocionante. Nada parada. Então vamos ver agora o placar. Como é que ficou nossa posição no campeonato geral. Na classificação geral do campeonato. Bem, então aqui na classificação geral. Temos aqui Banhaia com 10 pontos. Cresceu 10 pontos em cima da gente. Continuamos com 23 pontos na frente do BZEC. Fechamos nosso objetivo como pediram. E Zarco passou para quinto lugar. Passou não, né? Ele continuou em quinto lugar. Na verdade quem mexeu aqui nas posições foi Miguel Oliveira. Que subiu 3 posições. O Jorge Martins perdeu uma posição. O Luca Marini também. Alex Rins também. Mark Marques manteve. E a Pogues Pargaras subiu. E trocou ali. Posição com o Alex Marques. E é isso. Franco Morbidelli manteve. Takaki Nakagami subiu uma. E Brad Binder desceu uma posição. Ficando assim o campeonato. Com o Vinales em primeiro lugar. Com a Prilha com 173 pontos. Vamos continuar aqui. É que não interessa muito pra gente. Vamos ver agora a nossa recompensa. Conseguimos ali o segredo do sucesso. Mas a gente não cumpriu alguns objetivos. Terminando que ficamos com um negativo. Mas a gente já tem tanta pontuação. Que a gente continua com o status de lenda. Vamos agora pra Turn Point. Mais um objetivo. Vamos ver agora contra quem. Acredito contra a Banhaia. Já que ele tá na nossa frente. Um passo de cada vez. Vamos ver o que é um passo de cada vez. Não. A Marcos Bezek ainda. Vamos continuar. Tendo Marcos Bezek como nosso rival. O desempenho de Elenilson Matias está convencendo a Ducati. Chegar na frente de Marcos Bezek pode aumentar o apoio do fabricante. Ou seja, a gente tem ali um objetivo simples por enquanto. Em Assem. Vamos ver aqui a rede social. Eu terminei não respondendo. Eu acho que pro Jack Miller. Acho que eu perdi. Aqui de responder no último vídeo. Passei direto e não respondi. Vamos responder então pro Vinhares. Chegar na frente de Elenilson Matias era do que precisávamos. Mantive a concentração o tempo todo. Acho que não temos nenhum motivo para nos preocupar. Então vamos meter bala aqui. Já que o Vinhares não faz parte da Ducati. Você se deu bem nesse fim de semana. Mas vou tentar me recuperar na próxima corrida. Ah, foi tranquilo. Nada de xingamentos. Fechamos aqui. Aqui a gente já vai pra Assem. E é isso. Finalizamos o vídeo por aqui. Não deixe de curtir o vídeo aí pra fortalecer e ajudar o canal. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Abraço.